Olá a todos, meu nome é Jade e eu curso letras, português e inglês, então eu dou aula de português e de inglês. No caso aqui hoje, eu resolvi fazer de português, porque o que mais pega no Enem é a redação, então eu quis dar uma mãozinha para vocês nisso. Para quem ainda não nos conhece, nós somos a Unacademy e o nosso objetivo é trazer conteúdo para vocês preparatório para o Enem e de qualidade ao mesmo tempo e que seja gratuito. Para que todos os alunos tenham a mesma chance de aprender e ir bem no Enem, né? Que é uma prova que faz muita diferença no nosso futuro, na nossa escolaridade. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tem um botão aqui em algum lugar para você se inscrever e ative o sininho de notificações para você receber notificações quando a gente colocar vídeos novos. Todo dia nós estamos colocando vídeos novos, os próximos que vão ser colocados no canal são de química e de redação. Então aí nós vamos ter todas as matérias do Enem para vocês estudarem. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, coloquem embaixo nos comentários, que a gente vai atender o vídeo de vocês. E também estamos com uma ideia de fazer correção de redação ao vivo. A professora Eliette Castro, de língua portuguesa, tem essa ideia porque ela fez o curso de correção do Enem, então ela tem dicas muito boas para passar para vocês. Eu acho que era isso que eu tinha de recado. Então, se inscrevam e curtam a nossa página no Facebook, que é lá que a gente faz as lives. E eu acho que é isso. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Então, agora vamos começar a aula. Eu estou pensando em chamar essa série de aulas, fazer uma série de aulas, Não Passe Vergonha na Redação do Enem. Porque tem gente que parece que faz a Redação do Enem só para passar vergonha mesmo. Parece que esse é o único propósito. Ou... eu não entendo o que as pessoas fazem. Se vocês procurarem no Google, assim, olha, Pérolas do Enem, vocês vão encontrar das redações de 2009, de 2010, que foi logo que o Enem começou, que aí vazavam, eles divulgavam algumas frases, assim, olha, maravilhosas de redações do Enem. Dá para a gente filosofar. Não sei se só vai ser de português ou de filosofia. Mas, enfim, olha. Hoje em dia, infelizmente, não divulga-se mais, né, as frases das redações do Enem. Eu acho que devia para fins didáticos e também humorísticos, né? Mas, olha, se alguém aí que trabalha com o Enem, por favor, divulga as redações de frente da risada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas pérolas do Enem. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o texto aqui em algum lugar aqui na tela, para vocês verem como que está escrito, porque a escrita também, olha, é uma arte. Primeiro, as moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Moléculas e duréculas. Moléculas existem, duréculas ainda não foram descobertas, né? Não sei se ainda vão descobrir, né? Mas, gente, olha, se você não sabe, não inventa. Inventar palavras novas, existe, sim, existe, mas não na redação da linha. Por favor, se você não sabe, olha, pula, pula para a próxima parte, deixa para lá, mas não inventa. Esse é o jeito 1 de você não passar vergonha na redação da linha. 2. Apóstrofes são os 12 homenzinhos que comeram com Jesus e que Michelangelo bateu a foto. Primeiro, Michelangelo estava lá com Jesus, né, bateu a foto dos apóstrofes. Gente, eu vou colocar aqui em algum lugar na tela. Quem não sabe o que é apóstrofe? A primeira reenca foi você não passar vergonha na redação do Enem. Se não sabe, não inventa. A pessoa não sabia o que era apóstrofe e inventou, né? Só isso que eu tenho para dizer. 3. Cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica. Gente, árvore ginecológica. Alguém aqui que é bom seja botânico, por favor, mostra essa árvore ginecológica que eu nunca ouvi falar. Existe uma coisa chamada árvore genealógica, que é da nossa família, mas árvore ginecológica, essa pessoa aqui, olha, revolucionou a história, né, da botânica, da medicina, de tudo. É, olha, está tudo na primeira regra. A primeira regra é para não passar vergonha no Enem. Se não sabe, não inventa. Ou se você não lembra como escreve a palavra, se você não lembra direito, não inventa. Para o próprio bem de vocês. 4. Pérola número 4. Hoje eu vou tentar passar 10 aqui para vocês. 1 tonelada, pesa pelo menos 100 quilos de chumbo. Ainda bem, né? Eu vou tentar colocar aqui na tela. 1 tonelada, 1000 quilos. Então, com certeza, é pelo menos 100 quilos de chumbo, né? Vezes 10. As pessoas, elas não estão bem com física. Aí ela vai na redação e já coloca um conhecimento de física que simplesmente ela não tem, né? 5. A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais já extintos possam se reproduzirem ao erro de gramática. E aumentarem o seu número, respirando o ar mais limpo. Os animais que já estão extintos, eles vão se reproduzirem. E respirar o ar mais limpo. Primeiro, como que o animal já é extinto, ele vai se reproduzir? Bom, tá. Talvez a pessoa quis dizer animais em perigo de extinção, em risco de extinção. O que é outra coisa. A floresta está cheia de animais já extintos. E eu vou tentar, vou colocar aqui um texto. Esse erro de gramática é um erro muito comum. Animais já extintos possam se reproduzirem. O verbo, ele não concorda com os animais. O verbo, ele não muda. O correto seria para que os animais possam se reproduzirem e aumentar seu número. Não tem necessidade de você colocar o plural. É 8800, né? Ou a pessoa não coloca o plural onde deve. Ou onde não precisa, ela coloca o plural em tudo, né? Para que os animais possam se reproduzirem e aumentarem seu número. Não, gente. Olha, já está no plural. Animais já extintos. Possam, possam. Aí já é o plural. Aqui, olha, possam, reproduzirem e aumentar. São três verbos. Se o primeiro já está no plural, você não precisa colocar os outros dois no plural. A gente já entendeu que é mais de um animal. Tá? Vamos lá, regrinha? Se tem três verbos em uma frase, para que eles possam se reproduzirem e aumentar. Se você já colocou o verbo aqui, se você já colocou o plural aqui, você não precisa colocar o plural três vezes. A gente já entendeu que é plural. Tá? Beleza? Então, ó, lembra dessa regrinha. Plural é uma vez só no verbo. Vamos lá. Vamos lá. Número 6. Ângulo é duas linhas que vão indo e se encontram. Gente, eu não sei como que isso ia fazer falta na redação da pessoa, né? Não ia. Gente, não tem necessidade. Se você não sabe, não inventa. A pessoa não sei o que falta ia fazer na redação dela falar que ângulo é duas linhas que vão indo e se encontram. A pessoa é difícil que a gente está arrancando os cabelos, né? A extra está se revirando. A outra. Número 7. O dia tem 24 horas. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem como que está escrito horas. Mas oito delas são de noite. O dia tem 24 horas, mas oito delas são de noite. Olha, gente, isso poderia ter sido evitado com o ponto final. Vamos falar agora de pontuação. Ponto final. Na hora que você já acabou a parte importante que você tinha para falar, você coloca o ponto final. O ponto final, nesse caso, poderia ir aí, onde está essa vírgula. Horas. O dia tem 24 horas. Ponto. Não precisamos dessa informação, porque oito delas são de noite. Número 8. A ciência progrediu tanto que inventou ciclones, como ovelha dole. Olha, parabéns cientistas que inventaram ciclones. É assim, olha, se você não lembra como que escreve a palavra, dica master de enem. Se você não lembra como que escreve a palavra, é melhor você não colocar do que colocar errado. E passar vergonha, viu? Não passe vergonha. Lembra do que a tia está falando. Se você não sabe, não coloca. Você pensa assim, olha, eu lembro que a ciência inventou alguma coisa que era ovelha dole. Não sei se era clone ou se era ciclone. Na dúvida, você fala assim, olha, a ciência passou tanto que fez aquela invenção da ovelha dole. Você não coloca, você disfarça. Tá bom? Olha, disfarça, mas não coloca errado. Nove. A finalidade das cruzadas era passear pelo deserto em busca de aventuras. A pessoa aqui dá pra ver que ela é bem inocente, né? Ainda bem que ela ache isso, que as cruzadas eram pra procurar aventuras. A pessoa ainda não aceitou a realidade. Gente, se você não lembra da matéria, não coloca na redação. Tem uma coisa na redação do Enem que se chama textos motivacionais. O que você... Vamos supor que você não saiba nada sobre o assunto. Ai, caiu um assunto lá, assim, na redação do Enem de discos voadores. Eu não sei o que é discos voadores. Não sei nada. Aí lá tem três pequenos textos que se você não sabe nada, você pega deles e cita. Não tem perigo de errar. O que está ali está certo. Se você não sabe nada, você não lembra, usa o que está ali. Usa o que está ali, pronto. Não tenta inventar coisa que você não está lembrando. Agora, número dez. Eles... Eu vou ler como que está escrito aqui e depois eu leio como que a pessoa acha que escreveu. Eles negam de pé juntos, que são corretos. Eles negam. Ó, esse... Agora, mais uma parte de português. Primeiro vocês vão usar, depois vocês aprendam um pouco. Eu estou ensinando algumas coisas bem úteis. Esse é um erro muito comum. Confundir o verbo... Negam, chegam... Com o final com a ótimo. Confunde-se muito a eme com a ótimo. Então, olha, vamos combinar. A eme é para presente. Negam, chegam, conversam, futuro. Igual nesse caso aí que a pessoa quis. Negarão, chegarão, falarão. Aí você coloca a ótimo. Mas para o presente, negam, conversam, namoram, qualquer coisa assim, você coloca a eme. Futuro, a ótimo. Repete isso até você gravar, para não passar vergonha na hora da redação. Negam, 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 negam. O aotio, qualquer acento, quer dizer que é a sílaba tônica da palavra. É a sílaba mais forte. Se você quer falar, negam, qual que é a sílaba forte? Negam, negam. O né é a sílaba forte. Então, você não pode colocar um tio. Senão, vira negão. Entenderam? Então, olha, vamos praticar. Eles chegarão amanhã. Opção um, a eme. Opção dois, a ótimo. Eles chegarão. Qual é a sílaba tônica? Um. O que você coloca? Tio. Agora. Eles olharam em volta. Qual que é a sílaba tônica? Eles olharam. Olhar. Olhar é a sílaba tônica. Você coloca o tio? Não. Eme. A eme. Olharam. Viu? Olha, dica de ouro para a redação. Escreve eles na sua mão, senhora. Vai memorizando, memoriza. Aí, se você tomar banho e sair, você escreve de novo até você aprender. Porque essa, não, é muita vergonha. Certo? Então, foi essa a aula de hoje. Não passe vergonha na redação da NEM. Espero que vocês tenham gostado. Peçam nos comentários se vocês quiserem mais aulas desse tipo, dessa série. Se vocês gostaram das pírolas do NEM. Deem sugestões. Se você tem alguma dúvida de português. Você, por exemplo, um live verbo a ver. Alguma coisa assim de português. Deixe aqui nos comentários também, se vocês querem que eu faça uma aula sobre isso. Se inscrevam. Ativem as notificações. Fiquem a gente no Facebook. Acho que é só isso mesmo. Obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.